Está com você nos melhores momentos, seja grandes comemorações como aniversário, primeiro emprego, ser aprovado na faculdade. Juntos também nos programas mais comuns, como final de tarde numa praça, dividir um lanche, assistir filmes. São pessoas que você conheceu na escola e continua sendo seus amigos na vida adulta. A amizade é muito importante para todos nós, porque é uma coisa que a gente tem também em família. Não é a mesma coisa de um irmão, de um pai ou de uma mãe, mas muitas vezes um amigo, ele fala muito para a gente, dando só o ombro amigo, dando um abraço. É muito importante um amigo na sua vida, porque muitas vezes ele pode lhe ajudar, não que lhe ajude mais do que a família, mas muitas vezes ele chega, lhe dá um abraço, um aperto de mão e lhe ajuda a superar até o momento difícil que você está vivendo e num momento alegre ele comemora com você. Eu, pelo menos, amigos e amigas são como irmãos e irmãs para mim. Milena e Aline, há três anos, são amigas inseparáveis, se consideram irmãs. No mundo da tecnologia, com tantos amigos nas redes sociais, elas valorizam a verdadeira amizade que sentem. A gente faz praticamente tudo juntas, a gente divide momentos bons, como agora no Encontro Estadual de Bás, que a gente veio participar, a gente, cara, não tem nem palavras para falar, inexplicável a amizade da gente. Quanto tempo que vocês têm essa amizade? Três anos, três anos, mas ela faz parte da minha vida. 20 de julho é o Dia Internacional do Amigo, dia para festejar a amizade, e se você tem uma pessoa que ama muito, esta é uma grande oportunidade. Hoje em dia está muito difícil a gente ter um amigo de verdade. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo, nós temos vários amigos, gente, milhões de amigos, e na verdade que na vida real mesmo você tem dois, três, e às vezes nem isso, às vezes você tem seu pai, sua mãe, seu irmão. Então, aqueles poucos amigos que nós temos, é importante a gente chegar, presentear, mostrar que a gente gosta de verdade, porque é tão difícil, né, hoje em dia você ter esse gesto. As pessoas nem lembram mais.